Para a gente fechar esse nosso giro com a macro região integrada em tempo real, vamos direto para a Franca do Imperador, porque ontem, Fernando, teve uma confusão aí envolvendo um médico, né? Ele foi detido pela polícia, então relata qual que é o envolvimento, que história é essa envolvendo esse médico. Isso mesmo, viu, André? Ele foi detido no consultório dele, que fica no bairro São Joaquim, na zona oeste aqui da cidade. A principal suspeita é de que ele estivesse vendendo produtos falsificados. E uma informação, André, que acaba de chegar para a gente, é que o médico foi ouvido, ele passou agora há pouco pela audiência de custódia e foi liberado. A princípio ele estava preso, porém passou por essa audiência na manhã de hoje, agora há pouco essa audiência foi finalizada e a justiça entendeu, então, que ele pode responder por crime contra a saúde pública, porém em liberdade. Informação que acaba de chegar aqui para a gente. Vou explicar a história para vocês, André, mas só para quem está em casa poder entender melhor. O médico foi detido no consultório dele, na zona oeste da cidade, foi trazido aqui para a sede da Central de Polícia Judiciária, CPJ daqui de Franca, local de onde nós falamos ao vivo agora. Tudo teve início quando um paciente deste médico, que é endocrinologista, ele não sentiu os efeitos dos anabolizantes que ele havia comprado. O que aconteceu então? Este paciente decidiu verificar o lote do produto direto com o fabricante e foi quando ele descobriu que aquele produto não poderia ser comercializado aqui no Brasil. Além da suspeita também de que eles eram falsos, justamente por não fazerem o efeito que era esperado. Por conta disso, o paciente fez uma denúncia na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que junto com a Polícia Civil daqui de Franca, passou então a investigar este profissional. Na segunda-feira, eles foram então até o consultório do médico, onde estes produtos foram apreendidos. Vocês, inclusive, estão acompanhando aí as imagens destes produtos. São remédios suspeitos de serem falsificados. Além disso, muitos não são autorizados no nosso país. Existe ainda a suspeita de que eles tenham sido produtos de furto ou de roubo no laboratório que o produz. O médico foi então encaminhado aqui para a CPJ, onde ele foi ouvido, prestou esclarecimentos junto com o advogado dele, mas depois ele foi recolhido ao sistema prisional daqui de Franca. E assim como eu acabei de atualizar para vocês, a audiência acabou agora. Há pouco ele vai responder pelo processo em liberdade. André Costa. Fernando, então, trazendo informações desse médico, preso ontem, ouvido, teve audiência de custódia, acabou sendo liberado, mas vai responder, então, por essa suspeita de vender esses medicamentos falsificados. Obrigado, Fernando, pelas suas informações. Até logo mais. Obrigado. Obrigado.